Quer estar sempre bem informado para investir melhor? Então se liga na dica que eu tenho para você agora. O Radar da Semana é o seu podcast que aborda os temas que fazem preço no mercado. Falamos de marca, economia, política, investimentos, tudo que impacta o seu portfólio. Toda quinta-feira a gente recebe os especialistas aqui do time do BTG para debater os temas que afetam você, investidor. É isso aí. Estamos em todas as plataformas de streaming. Não perca essa chance de dar um BTG nas suas informações. E aí